Olá, crianças! Como vocês estão? Eu sou a professora Luísa e estou aqui para mais uma aula. Eu sou uma mulher negra, alta, cabelos crespos e curtos. Estou usando óculos com uma blusa azul e uma saia azul estampada. E estou aqui no cenário da Multirio. Hoje, para essa aula, eu trouxe a minha amiga Kate Cristina, que também é professora da Rede Municipal. Kate, seja bem-vinda! Olá! Obrigada, Luísa! Eu sou uma mulher negra, cabelos cacheados, acima do ombro, estou vestindo uma blusa amarela, saia estampada azul e estou aqui no estúdio da Multirio. Ah, que legal! Essa aula de hoje vai ser incrível! E o nome dessa aula é O Tabuleiro das Palavras, que também está já no slide. Roda aí o título da aula. O Tabuleiro das Palavras. Aproveitando o título da aula, lembrei, Luísa, que eu vi aquele seu TBT na Bahia, hein? Ih, foi incrível essa viagem! Vou colocar aí no slide. Olha, gente, foi muito boa essa viagem, foi maravilhosa. Foi uma viagem incrível, eu amei, eu vi muitas baianas lá. Eu vi que você também foi, hein? Vamos ver aí o TBT da Kate? Olha! Eu amei a viagem, essa foto foi no Pelourinho, lá também tinham várias baianas. Lá na Bahia, muito bom, né? Várias baianas vendendo quitutes maravilhosos. E por falar nisso, olhem a história que eu trouxe para vocês. O Tabuleiro da Baiana, de Sônia Rosa. Eu vou contar só um trecho dessa história para vocês, que é muito legal. Baiana de Angola. Quero pé de moleque que vou para a escola. Baiana Charmosa. Qual o seu segredo para suas cocadas serem assim, tão gostosas? Hum, essa história é muito interessante. E parece muito com a nossa viagem à Bahia. E em falar em tabuleiro, a gente trouxe um tabuleiro de verdade, mas com algumas palavras. Crianças, nós trouxemos para compartilhar com vocês um tabuleiro de palavras. Pé de moleque, um doce típico da culinária brasileira. Pimenta, um tempero muito utilizado nos quitutes baianos. Cocada, um doce da culinária brasileira. Canjica, um prato típico também da culinária brasileira, muito utilizado durante o período de festa junina. Vatapá, outro prato da culinária baiana. E aqui nós temos a palavra Angola, que é um país da África. E por último, baiana, que são as mulheres que se vestem com essa indumentária. Que são aquelas saias rodadas, turbantes na cabeça e geralmente costumam ser da cor branca. Falando em palavras, eu trouxe algumas palavras que a Kate falou no tabuleiro para o nosso slide. Vocês sabiam que se a gente retirar algumas letras de algumas palavras que nós trouxemos, elas se transformam em outras palavras? Vamos ver a palavra Canjica. Olha, eu trouxe a foto dessa Canjica deliciosa para a gente. Se tirarmos as letras I e C da palavra Canjica, se transforma em uma outra palavra. Vocês sabiam? Vamos lá. Vira a palavra Canja. Olha que delícia. Coloquei aqui também uma foto de uma Canja. Agora, a palavra Angola, que também foi falada no tabuleiro. Se tirarmos as letras A e N da palavra Angola, vira a palavra Gola. Olhem a foto da Gola. Agora, a palavra Baiana. Olhem que foto bonita, que Baiana bonita, né? Com essa indumentária que nem a Kate falou. Se tirarmos as letras B, A e I, vira o nome Ana. Viram, gente? Que legal! Tem também a palavra Pimenta. Se nós tirarmos as letras P e I da palavra Pimenta, vira a palavra Menta. Viram que interessante quantas palavras podem ser formadas a partir dessas palavras que nós trouxemos no tabuleiro? Tirando algumas letras, nós formamos outras palavras, que alteram também o sentido e o significado. Muito legal, né? Luísa, você gosta de cocada? Eu adoro cocada. Eu também, Luísa. Todas as quintas-feiras, passa um homem lá na minha rua, vendendo, gritando, cocada, cocada. Eu desço correndo para comprar, Luísa. Crianças, nós trouxemos uma receita de cocada para compartilhar com vocês. Nós temos os ingredientes e vamos ver também o modo de preparo. 400 gramas de coco fresco ralado. 2 xícaras e meia de chá de açúcar, 1 xícara e meia de chá de água, 1 quarto de xícara de chá de leite condensado e óleo para untar. Modo de preparo. Primeiro, unte a assadeira. Segundo, reserve. Terceiro, coloque a água e o açúcar numa panela e leve ao fogo. Quarto, deixe a calda cozinhar. Cinco, despeje o coco na panela. Sexto, acrescente o leite condensado e mexa. Sétimo, retire a cocada do fogo e coloque as colheradas sobre a assadeira untada. E oitavo, espere endurecer e sirva-se. Luísa. Então, gente, vimos na aula de hoje o trecho da história o tabuleiro da Baiana. Vimos também algumas palavras dessa história. E percebemos que se tirarmos algumas letras dessas palavras, nós formamos outras palavras com outros significados. Muito legal, né, gente? E não esqueçam, vocês podem encontrar atividades como essa na página 52 do material Rio Educa. E vamos lá ao desafio? Pesquisem palavras que podem ser formadas a partir das letras do seu nome e dos seus familiares. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.